Enquanto as produtoras japonesas se estapeavam para ver quem dominaria o mercado de games, os computadores pessoais ganhavam popularidade entre os estudantes e os fãs de tecnologia, que claro, aproveitavam o hardware também para jogar. Quem se arriscava a desenvolver para PC podia não ter um público tão grande, porém tinha uma plataforma poderosa, facilidade na programação e o melhor, podiam publicar seus jogos de maneira completamente independente, sem depender da aprovação de outra empresa e sem precisar pagar royalties caríssimos. Assim nasceram inúmeras ótimas desenvolvedoras de games, e uma quantidade muito maior de jogos extraordinários, revolucionários e à frente do seu tempo. Claro que jogos de PC englobam muitas plataformas, épocas e sistemas operacionais, Então decidi falar deles separadamente, seguindo alguns critérios. Desta vez, vamos falar dos jogos de IBM PC, da era MS-DOS, lançados até 1995, em disquetes. Então vamos conferir 7 jogos indispensáveis de MS-DOS, não necessariamente os melhores e nem exatamente os que eu mais gosto, mas sim os que podem definir a geração e servir de porta de entrada para você conhecer outros títulos dessa época. E você pode conferir todos os vídeos pela playlist, o link está aí na descrição. Desta vez vamos começar com o mais antigo da lista, Prince of Persia, uma proposta de plataforma e puzzle completamente diferente de tudo que tinha aparecido até então. Ambientado nas histórias das mil e uma noites, temos que salvar a princesa que foi sequestrada pelo Jafar, que aprisionou a coitada numa torre. Até isso tá normal para um game da época, só que em Prince of Persia temos apenas 60 minutos em tempo real para salvar a princesa. Se morrermos no caminho, perdemos um bom tanto desse tempo. O calabouço e o palácio do bruxo são cheios de armadilhas e mistérios que precisam ser superados com habilidade e também inteligência. Plataformas e placas escondidas estão espalhadas em tudo que é lugar, e muitas vezes temos que quebrar a cabeça para saber como abre determinada porta. Os gráficos podem parecer simples à primeira vista, mas o visual deste jogo é revolucionário, principalmente nas animações. O produtor tirou várias fotos do seu irmão mais novo correndo, lutando e pulando, e usou essas fotos como referência para fazer os sprites do jogo. O resultado foi uma animação rica e realista. Fora que, de certa forma, foi a primeira vez que captura de movimentos reais foi usada para animar um videogame. Além de render várias continuações, o primeiro jogo ganhou algumas versões para consoles com gráficos mais trabalhados. Mas por toda sua inovação e riqueza, ainda vale muito a pena conhecer o primeirão no MS-DOS. Graças aos controles de PC, ou seja, um teclado e um mouse, o gênero de simulação foi um dos mais populares na plataforma por várias eras. E não dá nem para contar quantos títulos do tipo apareceram, sempre viciantes e capazes de fazer os jogadores passarem horas ou até mesmo dias jogando sem nem perceber. Eu sei porque eu fui um desses. O primeiro SimCity chamou muita atenção por sua proposta de nos colocar como o prefeito de uma cidade, podendo escolher o que construímos em cada área, cuidar do abastecimento de água e luz, cuidar do transporte, segurança e educação, controlar os gastos e cobrar impostos, além de muitas outras funções. SimCity 2000 trouxe um visual muito melhor, passando bem a sensação de que estamos controlando uma cidade de verdade. Nesse, quando chamamos um desastre como o Tornado, o Monstrão ou o Alienígena, podemos ver a destruição em vários ângulos. Hehe, mó legal. O objetivo de SimCity é construir uma cidade próspera, com alto número de habitantes e gerando uma grande renda. E o jogo é tão rico em suas ferramentas e possibilidades, que na época em que ele bombava, qualquer livraria vendia livros de estratégia, ensinando várias maneiras de tirar o melhor proveito da sua cidade. Mesmo assim, a tarefa não é nada fácil, qualquer bobeada na administração e ficamos todo endividados. Ou então a cidade mergulha na criminalidade, ou a indústria e o comércio não evoluem, e os habitantes começam a se mudar para outros lugares. Pensando bem, seria legal se na vida real tivesse aqueles códigos para conseguir mais dinheiro. SimCity também é uma franquia que rendeu mais alguns jogos. Mas o 2000 ainda é um dos mais conhecidos, e tem quem diz que ele nunca foi superado. Civilization é um jogo de estratégia militar em turnos. Construímos cidades e nelas mandamos os trabalhadores erguerem edifícios, que podem gerar mais dinheiro, mais comida, mais tecnologia ou mais soldados. Sim, claro, soldados. Treinamos várias unidades para atacar os inimigos, ou mesmo defender nosso território. Tudo isso por turnos. Uma unidade de cada vez. Quando temos um bom tempo de jogo, e dezenas de unidades para controlar, um único turno pode durar vários minutos. Mas esse controle preciso das tropas faz uma bela diferença na estratégia. A maior característica de Civilization é seu sistema de evolução. Temos que pesquisar tecnologias para evoluir nossa civilização, avançando nos períodos da história e conseguindo unidades cada vez melhores. Começamos nas cavernas e terminamos na conquista espacial. A relação com as outras civilizações também é importante. Podemos conquistar aliados para trocar tecnologias, ou ameaçar elas para pegar esses recursos à força. Quando as duas partes se desentendem, rola a guerra que podem durar eras dentro do jogo. Esse tipo de jogo de estratégia fez muito sucesso na era MS-DOS, com vários jogos lançados, e Civilization sempre foi referência nesse gênero. Algumas pessoas dizem que os Adventures Point and Click não são jogos de verdade, porque temos pouca interação e normalmente nenhum controle na história. Mesmo assim, vários desses jogos fizeram sucesso nos PCs, e um dos mais icônicos foi a série Monkey Island, encabeçada por Secret of Monkey Island. Nele controlamos Guy Bruce Trippwood, um jovem que queria ser pirata, mas para conseguir isso, ele precisaria primeiro passar por três desafios na ilha Melee. Resolvemos os problemas simplesmente clicando nos cenários, procurando itens, ou usando os nossos itens com os objetos dos cenários. Além de, claro, muita conversa com os NPCs. Essas conversas são cheias de humor sarcástico e bem embolado, elementos característicos de um dos ilustres produtores do jogo, Tim Schaeffer, que mais tarde foi responsável por grandes títulos como Full Throttle, Grim Fandango e Brutal Legends. Os Adventure e Point and Click saíram de moda no final da era MS-DOS, e só voltaram a ter alguma popularidade muitos anos depois, com os jogos da produtora Telltale, que por sinal, fez questão de conseguir os direitos para fazer mais um jogo da série Monkey Island, mostrando o tamanho da importância dessa franquia. Última foi um dos jogos que criaram gênero de RPG dentro dos videogames, quase todos os RPGs que são lançados até hoje tiveram origem neles. Esses primeiros são um tanto quanto primitivos, para quem vai conhecê-los nos dias de hoje, mas Última recebeu várias continuações que aprimoraram sua fórmula, até chegar ao seu título definitivo. Não, não, isso daí não é tíbia, e sim Última 7, um RPG em tempo real que fugia de várias regras que conhecíamos. A história do jogo começa com a investigação de um assassinato, mas logo isso leva à luta contra um destruidor de mundos. Esse é um enredo que surpreende do início ao fim, e fica muito mais interessante quando sabemos que toda essa história faz referência à luta judicial que a produtora deste jogo estava travando com a Electronic Arts, que é representada pelo vilão de Última 7. Mas não é só o Capitão América que quer curtir esse jogo não. Apesar do visual bonitinho, Última 7 abusa de violência e citações à bruxaria, fora que suas criaturas eram muito bem feitas. Tudo isso já é motivo suficiente para colocar Última 7 nessa lista, só que tem mais ainda. Nesse jogo temos grande interação com o cenário, podemos explorar os mapas livremente para conseguir itens e criar armas ou equipamentos para usarmos. Isso muda a forma como jogamos e progredimos na aventura. Anos antes, Última foi o pai dos RPGs, e Última 7 é o pai dos RPGs de mundo aberto, como Dragon Age e Elder Scrolls. Mesmo sendo tão antigo, já conta com dezenas de horas de jogatina e liberdade para vencer seus desafios da maneira que quiser. Alone in the Dark foi um dos jogos mais famosos da era MS-DOS, graças à sua atmosfera de filme de terror e aos seus gráficos fora de série. É, fora de série assim lá na época, hoje em dia dá até para tirar uma onda da contagem de polígonos que o jogo tinha. Mas ele é de 1992, nem Star Fox tinha saído ainda. Poucos jogos tinham usado tão bem os gráficos 3D, muito menos com figuras humanas. Nele temos que investigar um mistério em uma mansão infestada de monstros, sobrevivendo a eles usando uma quantidade ridiculamente baixa de armas e itens de cura. Precisamos também resolver inúmeros puzzles para conseguir acesso às outras áreas. Esses elementos lembram muito os jogos da série Resident Evil. Aliás, o primeiro Resident Evil é quase que uma cópia de Alone in the Dark. Muitos elementos dos jogos e até puzzles e salas são idênticas. Mas em Resident Evil enfrentamos zumbis infectados por um vírus e outros tipos de monstros mutantes. Enquanto em Alone in the Dark enfrentamos criaturas demoníacas ou extraplanares, com muitas referências a misticismo e magia negra da braba. Ele é todo inspirado nos contos de HP Lovecraft, o que dá um tom bem sinistro para esse jogo. Apesar que o horror para muitos jogadores são os controles, que já não era bom quando ele era lançamento, e hoje parece estar pior ainda. Mas sim, o sofrimento para controlar o boneco vale a pena. Afinal, esse é um dos pais dos jogos de terror. E não é à toa que ele é uma referência até nos dias de hoje. Como deu pra reparar, quase toda essa lista foi feita com jogos que revolucionaram o mundo dos games, mostrando todo o poder que a plataforma PC com MS-DOS oferecia. Mas mesmo todos esses sendo ótimos títulos, nenhum chegou nem perto da febre e da influência causada por Doom. O jogo de tiro em primeira pessoa da id Software trazia um nível de ação e adrenalina jamais visto nos games até então. Isso sem contar os seus gráficos absurdos e trilha sonora de primeira. Nele lutamos contra demônios que aparecem numa base de Marte. Os corredores apertados obrigam os jogadores a trocar tiros com as criaturas a curta distância. Fora que sempre rendem uns sustos e desesperos quando uma porta secreta abre nas suas costas, com um monte de monstros querendo sua cabeça. Com três episódios, muitas fases e vários níveis de dificuldade, Doom já garante desafio e diversão por horas. E quando cansar, você pode procurar por aí mapas feitos pelos fãs ou então desenvolver os seus próprios. Esse título revolucionou a indústria dos games de inúmeras formas e é o principal responsável pela explosão dos jogos para computador e também dos jogos de tiro em primeira pessoa. Felizmente temos emuladoras de MS-DOS muito bons por aí. Além de que vários outros jogos estão disponíveis em versões compatíveis com os sistemas atuais, porque todos eles fizeram escola e valem muito a pena serem conhecidos por todos vocês. Mas é claro que essas são as minhas opiniões e você pode complementar a lista falando aí nos comentários quais são para você os 7 jogos indispensáveis de MS-DOS. E o quadro continua, da próxima vez com os jogos de Windows lançados entre 1995 e 2000. Fique no aguardo! E aproveite para clicar no gostei e compartilhar este vídeo com os seus amigos. Os jogos de MS-DOS são bem menos conhecidos do que deveriam, então ajude a melhorar a popularidade deles compartilhando. E se é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!